Todo mundo já teve um momento na vida onde só queria estar num lugar bem quietinho, pra acalmar sua mente do agito do dia a dia. Um lugar onde nenhum som pudesse interferir na sua capacidade de refletir. Quem sabe pra pensar na solução de algum problema que esteja incomodando você bastante? Afinal de contas, as grandes cidades são extremamente barulhentas com o seu trânsito, sirene de ambulâncias, obras de prédios, alarmes... E se você for pra um sítio que seja, lá também vai ter aqueles barulhos da natureza, dos pássaros cantando, daqueles marditos, daqueles grilos cantando a noite inteira também... Enfim, em nenhum ambiente não controlado, é possível a gente estar totalmente protegido dos sons externos. Mas hoje eu quero te convidar pra conhecer os locais mais silenciosos do mundo, onde você vai conseguir ouvir as batidas do seu próprio coração, o barulho do seu sangue correndo pelo seu corpo. E onde, segundo relatos de quem já esteve lá, uma pessoa pode enlouquecer em cerca de uma hora. Tamanho silêncio, é mole? Hoje na Liga, eu vou te mostrar os dois lugares mais silenciosos do mundo. O prédio 87 e a câmara anecoica do laboratório Warfield. Não sai daí, é depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Maicon, aqui é o Liga dos Curiosos. Seja muito bem-vindo, se é a tua primeira vez. A gente ficou uns dias sem postar vídeo, porque era feriado, é fim de Deus. A gente gosta também de tirar uma folguinha, né? Mas lembrando, eu preciso daquele top 4, aquela ajudinha de vocês, beleza? Se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente faz aqui. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curta, porque isso ajuda muito. E deixa o seu comentário, porque eu leio todos, beleza? Então vamos logo mostrar os dois locais mais silenciosos do mundo. Não falo nada. Mas antes da gente te mostrar quais são esses locais mais silenciosos do mundo, a gente precisa saber quais são os limites de som que são tolerados pelos seres humanos e quais aqueles que se tornam simplesmente insuportáveis para os nossos ouvidos. Aproveita e coloca nos comentários onde que você mora. Você mora na cidade? É barulhento onde você mora? Ou você mora afastado no campo, no sítio e quase não tem barulho de nada? Eu quero saber onde vocês moram. Coloca o local e como é que é? É barulhento ou é silencioso? Em uma biblioteca, por exemplo, onde qualquer barulhinho mais alto pode fazer com que você leve uma erguida do vigia, os ruídos normalmente giram em torno de 30 a 40 decibéis. Dentro de uma casa, a gente já consegue encontrar alguns barulhos bem mais altos que já começam a incomodar. Uma máquina de lavar, por exemplo, chega a 60 decibéis. Um aspirador, 70 decibéis. Meu, tem coisa mais chata do que você estar assistindo televisão e alguém decidir passar o aspirador? Ai, mas dá vontade de ir à mão. Entretanto, especialistas afirmam que quando uma onda sonora passa de 80 decibéis, aí sim ela torna-se um perigo para os nossos ouvidos. A exposição constante a esse nível de poluição sonora pode danificar as chamadas células ciliadas, que existem no nosso ouvido em quantidades limitadas e elas não se regeneram uma vez que sejam deterioradas. Mas vamos falar de alguns barulhos que são muito comuns no dia a dia e que podem ferrar os teus ouvidos, se liga. Uma furadeira, por exemplo, ela tem 90 decibéis. Uma motosserra de corta-árvores, 100 decibéis. Um tiro, 120 decibéis. Pô, também, se eu vi tiro toda hora a ponto de ferrar o ouvido, tá morando aonde? Tá tranquilo o bairro, né? Bem suave. Os pesquisadores falam que entre 80 e 90 decibéis, os efeitos demoram a surgir e se agravam com o passar de anos, né? Ficando expostos a esses ruídos. Por exemplo, uma furadeira. Quem trabalha com furadeira. Até 115 decibéis, as consequências aparecem em muito menos tempo de exposição. Pode ser uma questão de meses. Agora, acima de 115 decibéis, os danos surgem imediatamente e de forma irreversível. Quanto mais intenso o som, menos tempo a gente deve ficar exposto a ele. Se acontecer um dano aí nos seus ouvidos, pode ser que você precise usar aparelhos auditivos pro resto da vida. Então, depois dessa breve explicação sobre o que é muito e o que é pouco em matéria de poluição sonora, vamos finalmente falar dos dois locais mais silenciosos do mundo. Nenhum deles fica aqui no Brasil. Se liga. O primeiro deles fica no estado norte-americano de Mineápolis. E é conhecido como a Câmara Anecoica, ou Câmara Sem Eco, que fica no laboratório Oldfield. Essa estrutura é capaz de absorver 99,9% dos sons graças a um revestimento de paredes duplas de aço, que tem ainda 30 centímetros de concreto e mais 3 metros de vidro acústico. Basicamente, são salas acústicas colocadas dentro de outras salas acústicas. A sala foi criada pra testar o nível de ruído de produtos pra empresas. Somente num ambiente assim, é possível, por exemplo, que um fabricante garanta que um determinado modelo de liquidificador emite tantos decibéis e poder colocar essa informação na caixa. Essa informação vai aí na embalagem do produto e a garantia pro consumidor pra que ele realmente saiba que tá comprando uma parada silenciosa. E não algo tão barulhento quanto aquele ronco do seu tio Raimundo, sabe? Se os testes desses produtos fossem feitos num ambiente normal, pode ser que elas captassem barulhos que não são do produto, e aí acabaria não sendo uma medição muito justa, entendeu? A Harley Davidson, por exemplo, né, que é a fabricante mais famosa de motocicletas, usa essa sala pra testar o nível de ruído dos motores das suas motos, deixando eles os mais silenciosos possíveis, sem, no entanto, que eles percam aquele ronco característico da marca. Câmaras anecoicas gigantes são construídas até pra testagem do ruído de turbinas de aviões, mas o preço do sossego pode custar caro ao corpo humano. Ficar muito tempo dentro da câmara do Instituto Orfield causa alucinações em algumas pessoas e afeta seriamente o desenvolvimento motor, a coordenação dessas pessoas. De acordo com o Steven Orfield, que é o presidente do laboratório, pra passar pela experiência de se trancar no quarto só sentado numa cadeira. Isso porque você se orienta pelos sons que escuta enquanto anda. Na câmara, você não tem essas pistas. Então, você perde dicas importantes de percepção que ajudam a manter o equilíbrio do corpo. Segundo ele, nossos ouvidos se adaptam facilmente ao silêncio. E quanto mais quieta for a sala, mais barulho as pessoas poderão perceber ao seu redor. Mesmo que seja o seu próprio som. Ele fala, por exemplo, que dentro da sala anecoica, você pode ouvir o seu coração bater, o seu estômago reclamando alto e, em algumas vezes, até os seus pulmões se mexendo. Olha que aflição. Quando você tá em pé nessa câmara, basicamente você tá flutuando, porque uma tela te coloca a alguns metros do chão, exatamente no meio da sala. Embaixo dessa tela, toda a estrutura também é forrada com formas geométricas de espuma que tão lá pra absorver o som na sua totalidade. Esse cara explica que o som entra nessas frestas e fica rebatendo entre essas formas. E, basicamente, ele fica preso lá pra sempre. Ele se perde na parede. As pessoas relatam uma espécie de pressão nas suas cabeças, em razão dessa sensação de ouvir o completo silêncio. E ninguém conseguiu ficar mais de uma hora, até hoje, numa dessas salas. Esse cara aí foi o recordista. Ele ficou lá dentro sozinho, com as luzes apagadas, por 57 minutos, até pedir pra sair. Outro sintoma comum é as pessoas se sentirem enjoadas e realmente terem a percepção de que estão enlouquecendo. Essas pessoas são orientadas a avisarem, antes que possam botar tudo pra fora aquilo que tá dentro do seu estômago. Porque, acredite, até ânsia essa parada dá. Olha como o organismo é maluco. Quando a audição não é usada, os outros sentidos ficam completamente doidos. Outra sala parecida, que conseguiu chegar à incrível marca de decibéis negativos durante uma medição, foi uma sala anecoica criada nos laboratórios da Microsoft. O local, batizado de Prédio 87, possui uma câmera que registrou a mais baixa frequência de decibéis possível no mundo, atingindo quase 40 decibéis negativos. A sala é usada pra identificar o ruído de cada componente de um computador ou notebook. E como a soma desses ruídos podem afetar a vida do usuário. Ou seja, os fabricantes ficam pesquisando como deixar os seus equipamentos cada vez mais silenciosos, e aquele mardito daquele amigo te manda o gemidão no WhatsApp. E você, acha que conseguiria suportar muito tempo num lugar tão silencioso assim, completamente afastado dos estímulos do mundo? Puts, deve ser muito louco. Eu, particularmente, gosto de barulho, gosto de morar na cidade, sempre morei no centro. Mas me fala aí se na sua cidade a coisa é agitada, beleza? A gente fica aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilha o conteúdo da Liga pra mais gente conhecer o nosso conteúdo. E é isso. Valeu, tchau! Música